Olá, fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo para fazer mais uma lista de questão com vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre membrana plasmática e osmose. Então, vamos lá? Vamos entender um pouquinho aqui? Antes de começar a nossa resolução de questão, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e faça parte da família Biologia em Foco. Olha, quando você entra no nosso canal, nós temos aqui diversos vídeos que vão te ajudar a entender mais sobre o assunto. Então, sistema digestório, né? Então, resolvendo questões aqui, ó, sobre sistema digestório, um monte de coisa. Sobre as questões aqui, desenvolvendo questões sobre doenças virais, né? Então, essas daqui são os últimos vídeos que apareceram no canal. Quando você clica em playlist, vocês vão vir aqui e vão conseguir observar que nós temos muitas playlists, né? Aulas sobre reino funge, produtividade e eficácia, né? Para você melhorar o seu desempenho. O nosso programa Turbine o Seu Cérebro, né? Que nós temos o desafio 21 dias. Nós temos o grupo de estudos, né? Nós temos lá o nosso curso Cérebro em Foco. Nós temos aqui aulas sobre verminoso, curiosidades e aqui a playlist Exercícios Resolvidos para o Enem. Quando você clica aqui em Exercícios Resolvidos para o Enem, você vai, então, entrar aqui na lista, né? Dos exercícios. Tem todos eles aqui e você consegue escolher todos eles para conseguir resolver a nossa lista. Tudo bem? Para você ter mais facilidade. São dicas para você melhorar a resolução das suas atividades. Então, vamos lá? Hoje, nós vamos falar sobre dois temas específicos. Nós vamos falar sobre membrana plasmática e nós vamos falar também sobre osmose, né? Então, só um minutinho aqui que eu vou voltar aqui para a gente voltar e deixar aqui lá no canal Biologia em Foco para você lembrar de se inscrever. Então, lembre-se de se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, é isso daí que a gente espera de você, né? Que você ajude a gente aí no nosso desenvolvimento e no desenvolvimento pessoal de vocês. Então, vamos lá? Vamos começar aqui? A primeira questão, ela fala o seguinte. As características estruturais e funcionais das camadas de lipídios e das proteínas imersas nessas camadas conferem à membrana plasmática uma permeabilidade seletiva. Já tem outro vídeo aqui no canal falando sobre permeabilidade, sobre as características, tá? Essa permeabilidade permite que ocorram os processos de troca entre as células e o meio externo em relação a essas trocas a sinal alternativa correta. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber como que funciona a relação da troca de água da célula com o meio externo, né? Com a solução onde ela está inserida. Então, quando a gente observa isso, o que tem aqui de muito legal que a gente pode ver? Ó, nessa imagem, vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Essa imagem aqui, ela está mostrando para a gente um processo de osmose. Então, eu tenho uma membrana semipermeável, que é essa verde, e aqui nós temos um ambiente do lado esquerdo pouco concentrado, olha, se a gente for pensar que isso aqui é molécula de açúcar, pouquinho concentrado e aqui muito concentrado. Quando a água identifica essa mudança, né, esse gradiente de concentração, o que a água faz? Ela sai do local menos concentrado e vai diluir o local mais concentrado. Então, a água está saindo daqui e vai para o local onde tem mais molécula, tá? Onde tem mais molécula de açúcar. Então, vamos lá. O que ele fala aqui? Em meio hipertônico, a célula perde água e murcha? Nós estamos vendo nessa imagem que a célula está perdendo água aqui, ó, para o meio hipertônico, não é? Então, se isso daqui fosse uma célula, ela está perdendo água para o meio hipertônico. E quando uma célula perde água, o que ela faz? Murcha. Então, essa daqui é a questão correta, já de cara, olhem para você ver. A B fala o seguinte, em meio isotônico, o que é isotônico? É onde existe equilíbrio osmótico. A quantidade de material de sais que tem de um lado é a mesma ou em equilíbrio com o outro, tá? Então, existe essa regulação. A célula ganha água e sofre lise? Não, tá? O que é lise, professor? Lise é a célula enchar tanto que ela estoura, né? No meio isotônico, já que é em equilíbrio, a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai, né? Em meio hipertônico, então, a água teria que perder a água para o meio, né? A célula perde água, certo? Ocorre a lise? Não. Ocorre que a célula murcha e a falta de água faz com que ela morra por falta de metabolismo, tá? Lembra lá da carne seca? Você joga muito sal na carne para a carne ficar salgadinha, não é sequinha. Por quê? Porque ela vai perder a água para fora, né? Ela vai... Essa água vai sair por conta da quantidade de sal do lado de fora. Lise é quando estoura de tão cheia que ela está. D, em meio hipotônico, ou seja, a quantidade de sais no meio é menor do que tem dentro da célula. A célula ganha água, certo? Ué, se ela ganha água, ela murcha? Não, se ela ganha água, ela incha, né? Em meio isotônico, equilibrado, a célula ganha água e murcha? Não, ué, como assim? Ganha água e murcha? Não faz sentido nenhum. Então, a resposta dessa daqui é a letra A. Ah, comenta aqui para mim se você já identificou de cara que era essa a resposta, se você teve dificuldade ou não, ou se você quer saber sobre outro tema, questões sobre outro tema. Deixa aqui para mim que eu resolvo com vocês mais questões sobre outro tema. Agora nós vamos para a próxima questão. Muito simples essa questão. Vocês vão ver, vão responder ela assim, ó, de cara. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula. Certo, né? Eles vão passar ali de um lado para o outro, as macromoléculas vão ser transportadas de um lado para o outro. Já ficou a dica aí. Essa passagem é possibilitada pela presença dos seguintes componentes na membrana plasmática. Então, vamos lá. Tem uma fotinha da membrana plasmática aí, né? Um desenho dessa membrana plasmática. Nós temos aqui, ó, mostrando com a seta, bicamada fosfolipídica, né? Então, lipídios na parte de dentro, os fósforos na parte de fora, né? O grupo fosfato. Nós temos proteínas aqui, ó, que são as proteínas que ficam na parte interna e na parte externa, né? Da membrana, tudo bem? Nós temos as proteínas transmembranas ou proteínas... Olha, me fugiu a palavra. Estou com a cabeça ruim, viu? Proteína que são inseridas na membrana plasmática. Eu vou lembrar e falo, né? Normalmente, eu falo transmembrana e aí a gente vai confundindo aí os nomes. Mas nós temos uma proteína transmembrana que está aqui, né? Aqui em cima nós temos os oligosacarídeos ou os carboidratos, né? Que são os vermelhinhos aqui. Quando ele está ligado a uma proteína, forma um glicocálix, né? Que é essa estrutura aqui. E aí a pergunta dele é... Dessas estruturas, qual delas tem a possibilidade de auxiliar o transporte de substâncias de fora para dentro e de dentro para fora? É o açúcar? Não, não é açúcar. Açúcar, inclusive, é uma substância que pode ser transportada, mas no caso aqui, se a gente for pensar, ele faz parte dessas estruturas vermelhinhas, onde eu tenho, nesse caso, nessas estruturas vermelhas, sacarídeos, né? Por isso que se chama oligosacarídeos, que são carboidratos, essas estruturas vermelhas. São as proteínas... Hum... Essa grandona aqui, ó, que é uma proteína de canal, né? Ela vai permitir a passagem de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro. Ainda tem aquela que faz transporte ativo da bomba de sódio e potássio, lembra? Que ela abre e fecha. Abre para fora da célula, né? Fecha e abre para dentro da célula. E ela fica fazendo isso. Cada movimento que ela faz, da liberação de sódio para fora e buscando potássio para dentro da célula, ela gasta uma molécula de ATP. Então, abriu, fechou, abriu, uma molécula de ATP. Fechou, né? Abriu, fechou, abriu, outra molécula de ATP. Então, as proteínas são as responsáveis por fazer transporte. Professor, colesterol... O colesterol, gente, inclusive nessa imagem, nem tem o colesterol, tá? Ele é uma molécula de gordura que vai ficar inserida aqui, ó, no meio, entre a estrutura da bicamada fosfolipídica. Porque ele melhora a maleabilidade da bicamada fosfolipídica, tá? Ele melhora com que ela fique com mais movimento. Em ambientes muito, muito frios, ele evita, inclusive, o congelamento da célula, tá? Triglicerídeos? Não, triglicerídeo, ele é um tipo de gordura, né? Trigliceris, é um tipo de composto de açúcar. Glicocálix? Não. Glicocálix é essa estrutura que eu estou mostrando com a seta aqui pra vocês, ó, que é a associação de uma proteína mais um açúcar. Proteína mais açúcar. Isso é um glicocálix, que é um receptor celular, né? Pessoal, então fica por aqui hoje. Rapidinho, resolvemos duas questões, dez minutinhos. E aí, eu te espero, aguardo você na próxima aula, na próxima resolução de questões. Questões, ó. De questões. Espero que você se inscreva no canal, que você tenha gostado do nosso conteúdo. E se você gostou, manda pra alguém, envia pra alguém. A sua participação no nosso canal é muito importante. É você que faz a gente crescer e a gente agradece muito o carinho de vocês. Um grande beijo, um abraço, até mais. Tchau.